Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes, que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. Eu vou colocar a foto do Vilas Boas, Juliano. Coloca aí, que eu acho que é a abdução, a história de abdução mais antiga que a gente tem notícia aqui no Brasil. É esse aqui em preto. Antônio Vilas Boas, isso. Ele relata, né, que foi abduzido, que fizeram experiências genéticas com o sangue dele, parece que colocaram algum objeto para extrair o sangue através do queixo dele, e que ele teve relações sexuais com uma alienígena. É com a tripulante do óvulo, né? Não dá para falar que é alienígena. É, é verdade. Pode ter sido alguma outra coisa. É, poderia pegar um outro ser humano, de um lado ou outro, e ele estava interessado só no óvulo, por exemplo. Isso é. Né, mas... É basicamente isso, Edson? Ou tem mais mistérios nessa história? Não, então, o primeiro equívoco é que não foi o primeiro caso brasileiro. O primeiro caso brasileiro de abdução aconteceu em Campinas, com o senhor José Florencio, em 1931. Esse foi o primeiro. Certo. De relação sexual que eu lembro, brasileiro aí é esse caso. Uhum. Que seria uma abdução com uma relação e com coleta de material, né? E ele chegou, inclusive, em inscrições também, dentro do disco. Ele foi levado aos Estados Unidos pelos americanos para reconhecer algumas inscrições, para ver se era parecido com o que ele viu dentro da nave, né? Então, provavelmente, alguma coisa que os Estados Unidos já tinham capturado e identificado algum tipo de comunicação. Depois ele foi chamado uma segunda vez para ir aos Estados Unidos, mas aí não aceitou. Parece que ele escreveu também algumas coisas, mas ficou com os filhos, e os filhos não tensionam expor a história. Ele chegou a dar depoimento também no Flávio Cavalcante. Vários livros publicaram a história do Antônio Vilas Boas, né? No meu canal lá eu tenho alguns depoimentos de parentes, irmãos do Antônio, que afirmam que aconteceu realmente alguma coisa com ele. Assim, eu não tenho dúvida em relação ao caso desse mineiro, né? Que aconteceu em São Francisco de Sales, em Minas Gerais. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalcante